E aí, sossegado, descemos, subimos, treinamos, inteiro, nem dor no corpo, nada. Você vai, força, cai, se machuca, volta a subir. Ah, sim. Faz, eu sei. Eu falei, eu falei pra você, só eu que entro, pô. Ótimo. É, é, natural. Melhor que tem. Você senta naquelas cachoeirinhas que a água passa assim com pressão e deixa passar. Melhor coisa que tem. Já falei pra você, eu faço tudo a vez que eu vou. É, porque a coisa virou maravilha, pô. É uma maravilha mesmo. É que o, tem uma coisa que eles falam assim, que é, você não pode tá pedalando, esfriar o corpo muito rápido. Porque você tá pedalando, isso é verdade. Mas lá a gente para, fica na cachoeira, entendeu? É diferente. Chegamos! Uhul! Descemos as coletas, né? Descemos as coletas, fomos, já. Descemos as coletas. A cachoeira tava gelada a água. Descemos as coletas. O idiético é o tipo de bêbco. Descemos as coletas. Es, ao mais claro. Tescemos as coletas.